Eu estou chegando agora numa loja que é especializada em cobre e a gente vê muito disso pelas ruas aqui na Medina, mas existe uma grande diferença entre cobre e latão e às vezes você vai comprar aí fora porque é barato, achando que é original e na realidade você está sendo enganado, por isso é muito importante você ir num lugar que tenha certificado. Isso se você quiser comprar cobre de verdade, lógico, se você comprar outro tipo de material, um souvenir mais simples, ok, fica à vontade na Medina. Então, olha o som, olha o som. Vamos ver o som do cobre. Ó, totalmente diferente. E esse senhor aqui que se chama Mohamed... Mohamed Mesbahê de Marruecos, muito obrigado. Shukran. Shukran. A família dele foi a responsável por fazer os portões do Palácio Real aqui de Fez. Então, a tradição familiar nesse tipo de negócio é muito grande e ele também fez alguns portões da Mesquita lá em Casablanca. Então, a família entende do que está fazendo. Bem, um trabalho desse aqui, que eu vou mostrar para vocês, é feito em mais ou menos um mês. E ele começa num processo, a gente pensa, puxa, mas o artista tem algum molde, passa numa máquina? Não, gente. Ele pega exatamente uma placa grande de cobre sem nada e começa a criar esse trabalho da sua própria mente. Aqui eu consigo mostrar para vocês exatamente o que eu estava falando. Imagina essa placa sem nada, ok? Uma placa de cobre, né? Perfeito, ó. E aí ele começa a trabalhar do nada, gente. Ele simplesmente vai colocando aquilo que a sua mente vai dizendo a ele. É um artista. É um artista, né? É a pura inspiração. Ele pode trabalhar aqui somente duas horas por dia. Ele não pode fazer isso direto, porque é um trabalho que cansa os olhos e a mente. Por isso que o preço de uma peça como essa é muito mais cara do que uma peça feita à máquina. Agora, como é que ele dá o acabamento, né? A gente está vendo isso aqui, é liso. Então depois eles pegam esse tipo de martelo aqui, ó. E dão uma pancada aqui no meio para criar esse espaço ali. E depois para dar o acabamento, que eu não sei como chama isso, gente. Me ajudem, isso é um chanfro que tem aqui depois. Ele usa esse tipo de material para dar esse acabamento aqui, ó. Dá para ver aqui, né? Para deixar desse jeito. E os preços, gente? Quanto custa uma peça como essa? Bem, vai depender do tipo de trabalho que a pessoa fez. Quanto mais detalhado, mais caro. Mas só para a gente ter uma ideia. Ó, um pequeno desse, né? Tamanho um pouco menor. Muito bonito como esse aqui. Em torno de 50 dólares. Esse um pouco maior. 120 dólares, ok? E aí vai ficando um pouco mais caro. Ele estava falando para mim que não depende do tamanho. E sim, como eu falei, do tipo de trabalho, né? Esse aqui, por exemplo. Super bem trabalhado. Olha que peça linda, gente. E até essa maior de todas, né? Que a gente já viu, que eu já mostrei aqui para vocês. 500 dólares. Ele disse que já chega a vender uma peça como essa até 1.500 dólares, né? Aí depende da negociação. Lembra que você está no país árabe e precisa negociar. Então para os americanos custa 1.500. Para os brasileiros custa 500. Muito bonito também é você ver essas luminárias aqui, gente. Todas também de cobre. A vontade que a gente tem é de levar tudo o que tem na loja para a casa da gente. Bem, eu chamei aqui o Sr. Muhammad Bisbarri. Habibi? É, sim. Ok, deixe-me saber algo. Como muitas pessoas trabalham na porta? Aqui na festa, na palestra Royal Palace? Foi em 1968. Ok. É aproximadamente 120 pessoas trabalham na porta. Mas artistas como você? Artistas, 5. Ok. 5 artistas. Mas você gosta de artistas? Sim. Você é o mestre? Não, não, não. Isso é mais ou menos do que eu. Sim. Eu estou aprendendo. Mas naquela época você está aprendendo. Agora você sabe tudo. Inshallah. Agora você sabe tudo. Sim. Ok, e quanto tempo foi para fazer o processo na porta? Quanto tempo? Quanto tempo? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Para o Mickey. Sim. Com 120 artistas. Isso é ótimo. Fez-mei. Sim, congratulações. Hand-mei. Hand-mei. Não é China-mei. Não é China-mei. Obrigado, pessoal. Shukran. Shukran. Habibi. Salam aleikum. Muito obrigado. Muito legal, gente. Interessante o que ele falou para a gente aqui. E um portão como esse aqui, que está atrás dele, custa 20 mil dólares. Imagina só quanto trabalho se tem para criar uma obra de arte dessa. Olha, muito importante uma questão aqui que eu acho que eu me comuniquei errado. Esse aqui é o cobre, tá bom? Cobre é vermelho. E bronze é amarelado, ó. Esse é o bronze amarelado, tá bom? Então todo o trabalho feito aqui é feito em bronze. Olha esse aqui em cobre também como fica lindo. Dois meses. Dois meses. Esse aqui, dois meses para fazer um trabalho em cobre. Cobre é mais difícil de trabalhar que em bronze. Então tudo o que é feito em cobre é muito mais caro do que é feito em bronze, tá bom? Bem, beleza? Olha aqui, gente. Olha o mundo que ele fez aqui também, ó. Olha só, gente, que trabalho bem feito. Hora do almoço e nada melhor do que vir a um lugar tipicamente marroquino. Olha só, gente, o visual desse lugar. E hoje eu vou comer com o meu grupo que está comigo aqui, se você ainda não sabe. E organizo grupos aqui para o Marrocos e para o mundo todo. Então você fica de olho na minha agenda no meu site loucoporviagens.com.br Onde você também encontra a loja virtual que você pode comprar camisetas como essa aqui, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho da comida marroquina. Eu esqueci de filmar a entrada que veio para mim. É uma salada típica marroquina, mas aqui como em todos os países árabes, a salada não é como no Brasil, um prato que vem alface, cebola, tomate, palmito, enfim. Aqui são pratos pequenininhos, azeitona, cenoura, brinjela em pasta, enfim, vários tipos de legumes muito saborosos. E hoje eu vou comer um dos pratos típicos aqui do Marrocos, que se chama cuscuz marroquino, cuja base é uma espécie de alguns farelos com bastante legumes. Um outro prato também que é bem típico aqui é o tagine, que é praticamente igual. Vem todos os legumes, mas ao invés dessa base de farinha, vem a carne, que pode ser de vaca, de carneiro ou de frango. Bem, eu chego a um lugar que de acordo com alguns, se você vier aqui no verão, você não precisa de indicação nenhuma, basta você seguir o seu olfato que você já chega diretamente nesse lugar, que é o curtume aqui de Fez, o maior deles, o mais famoso. E na entrada eu já ganhei aqui, ó, uma hortelã, porque eu vou ter que ficar cheirando essa hortelã, senão eu não vou aguentar quando eu chegar ali pra ver realmente o que está acontecendo. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Enquanto os turistas ficam lá de cima vendo, nós que somos mais malucos, nós, nós eu digo eu, né, e coitado da bandiga listado dela, Tadinho, vai fazer a câmera. Vamos entrar nesse futum, nesse fedor do caramba, gente do céu, meu Deus do céu. Olha que loucura, eu estou entrando então no lugar onde é feito toda essa bagunça, gente. Puxa vida, vai ser legal poder mostrar isso pra vocês, de como é feito todo esse trabalho. Acho que a Amanda já morreu lá, coitada, tá? Tá passando mal, gente do céu, que cheiro! Agradeçam a Deus, porque a televisão ainda não é olfativa, porque isso aqui é impressionante o cheiro que tem aqui. O couro chega aqui e é colocado nesse lugar aqui por uma semana. Dentro dessa água branca, a gente tem cal e cocô de pomba, exatamente isso, cocô de pomba, porque ela é muito ácido, é abrasivo e ajuda no processo do couro. Vamos pegar o cara aqui, olha o processo todo que ele está fazendo, dá uma olhada. Gente, eles ficam dentro desse fedor, essa mistura de cocô de pomba e cal. Então por aqui fica uma semana, sai daqui depois, vai pra lá pra lavar. Algumas horas tira todo esse produto e aí eles vão direto pra tintura. Aqui eu tenho a parte da coloração do couro, ó. Ele já vai tirando um pouquinho dessa pele e vai dando cor. E cada cor que eu tenho aqui é totalmente natural. O processo de coloração também leva duas semanas, até que depois vai ali pra onde seca todo o processo e fica mais duas semanas, um mês, pra deixar esse couro perfeito pra uso. Então é o seguinte, as cores, né? O marrom vem da rena ou vem das árvores, né? Da árvore do cedro do Líbano, o verde vem da menta e assim por diante. Cada cor tem a sua origem de produtos totalmente naturais. E são famílias que têm a tradição de fazer esse material aqui. Eles passam anos e anos ensinando isso pros seus filhos. Basicamente cada família tem direito a três poços desses. Então você vê quantos de família cuidam desse lugar. E aqui, exatamente nesse lugar, onde foram gravadas as cenas da novela O Clone da Rede Globo. Olha, gente, a experiência dentro desse lugar é única. Você tem peles ali de camelo, de vaca, de carneiro, ovelha. Enfim, todos os animais que andam por essa área aqui, os seus couros são tirados e trazidos pra esse lugar. Ao lado do Curtume você encontra a loja onde os produtos foram já finalizados. Você vai encontrar aqui bolsas, casacos, sapatos, cintos, carteiras. Enfim, uma infinidade de produtos que são iniciados, como a gente viu, no trabalho desses heróis. Que ficam ali dias com aquele odor, com aquele cheiro forte, mas ali dedicando as suas vidas. Famílias e famílias carregam essa tradição pra trazer esses produtos maravilhosos pra gente comprar depois. Parabéns a vocês, curtidores de couro! E eu espero que você tenha gostado de muitos vídeos. mais um giro aqui em Marrocos. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever agora aqui no canal. E veja também outros vídeos do Marrocos aqui nessa playlist. E eu te espero no meu próximo programa. Porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL